O novo tempo para a cultura é para valer, gente. O governo Lula está agora desenvolvendo uma política nacional da Lei Aldir Blanc. Recursos anuais para chegar em todos os municípios brasileiros. A Mari Martínez coordena o escritório do MIM, que aqui no Rio Grande do Sul esteve com a gente aqui na Comissão de Educação, contando como é isso e o desafio que o Rio Grande do Sul inteiro entre na Aldir Blanc. Isso aí, deputada Sofia. Política nacional Aldir Blanc é a maior e mais estruturante política cultural da história do país. Estamos aqui na comissão chamando a Assembleia Legislativa para entrar nessa força-tarefa e garantir que os municípios gaúchos façam adesão até 11 de dezembro. São recursos estratégicos para a qualidade de vida e para o desenvolvimento econômico e social das cidades do Rio Grande do Sul. Na Paulo Gustavo já tivemos 98% de adesão dos municípios do estado e agora na política nacional Aldir Blanc está aí o desafio. Queremos ver 100% das cidades gaúchas garantindo recursos para a cultura. 152 milhões ano. 15 bilhões em 5 anos no Brasil. 15 bilhões em 5 anos são recursos estruturantes para o Sistema Nacional de Cultura, para os sistemas municipais da cultura e o Ministério da Cultura está nessa luta e convida todas e todos e todos vocês para irem juntos nessa força-tarefa. Viva cultura!